Bem-vindos, nerdinhos, detudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro e mudanças no mapa de verdãs que já estão sendo colocadas à disposição através de teasers da Infinity Ward. Então a gente já tem um teaser aqui da temporada 5, é só uma imagenzinha, um videozinho super curto, mas que revela o que a gente já vinha discutindo. O mapa está mudando, nós já notamos aí a adição de trilhos de trem durante o mapa todo, pelo mapa todo e também de túneis passando por dentro das áreas montanhosas, sugerindo que um trem de loot pudesse circular por verdãs que de forma similar como em outros Battle Royales, a exemplo do nosso querido Apex Legends. Então o teaser é esse aqui, não é nada demais, é um teaser vazado que passou aí nas lives, o helicóptero passa e tem uma buzina de trem. Aparentemente a câmera que está dentro do trenzinho, é uma câmera com bastante ruído, passa o helicóptero do lado e o trem. Aqui a gente tem um lugar que é conhecido de todos como Train Station, não é à toa que está na figura, aqui já é o bairro de Promenade, aqui tem uma concessionária, uma delegacia, enfim, vocês conhecem bem essa área, do outro lado fica ali a direção onde tem uns picos nevados e aqui para a esquerda o famoso balneário, balneário. Então está aqui o trailer vazado da temporada, é um teaser, não é um trailer, é um teaser da temporada 5. O teaser é um pedacinho de conteúdo que a empresa vaza para você dar aquela instigada na comunidade, para te deixar com água na boca. Data 5 de agosto de 2020, 10h40 da manhã. Então aqui provavelmente a data da chegada, 5 de agosto já estava mais ou menos próximo da previsão da temporada 5, já que é o final da temporada 4. A hora eu não sei se tem a ver com patch, e a gente não sabe se é 10h40, o horário do Pacífico, o horário... É claro que não é o horário BRT, mas tem o horário do Pacífico. Os Estados Unidos, se não me engano, tem 3 ou 4 time zones. Geralmente é PST, o Pacific Standard Time. Vamos aguardar então. Se vocês tiverem mais informações, coloquem aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vazamento. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Temos lives todos os dias em twitch.tv barra joguem como um ogro. Grande beijo do ogro! Até a próxima!